Ok vamos aqui ao Youtube Poxa estamos aqui no Youtube E agora vamos aqui ao meu canal Espera o que? 99,9 mil subscritores? O que? Nananana espera um pouco Pessoal o que que é isto? 99,9 mil subscritores? O que? Nananana espera um pouco Eu quero 100 mil subscritores Vamos chegar a ter 100 mil subscritores 100 mil Não quero 99,9 mil subscritores 100 mil bora O que? O que é 2 mil subscritores? Não admito Como assim? Eu pedi para se inscrever no meu canal E agora soltar 2 mil subscritores Sem melhor ver com os comentários Oh meu, só a mesma maneira resolver isto Inscreva-se no meu canal, po- Inscreva-se no meu canal, po- No meu canal, po- No meu canal, po- No meu canal! Eu pedi para se inscrever no meu canal